A loja é nova, tá cheirando a tinta! Onde é, Daniel? Aqui no Larcer, que é maravilhoso pra você. E ó a promoção, Dainha. Tapete belgapante, 99 metros quadrados. Gerente Carlos Alberto, ó que brincadeira, que qualidade. Vamos virar, Carlão. Em quantas vezes você faz, Carlos Alberto? Em quatro, três vezes no cartão. Ó, você ia falar em quatro, hein? Se vier, faz também, se vier, faz também. Tá aqui, Dainha, ó aqui, ó. Precisão, maravilhoso pra você. Olha que lindo esse. 39 metros quadrados, preço de dois anos atrás, pra arrebentar tudo. Telefone pra saber a loja mais perto de você, é? 30, 49, 15, 11 e vem que você vai adorar, inclusive, aberto 7 de setembro. Casa Fortaleza.